Vitor, joga a bola aqui pra mãe Eeeh, cadê a Moana? Moana, aqui O que você tá fazendo, Moana? Tá jogando, jogando no celular No celular, filha, não vem jogar com a mãe, mano A mãe vai fazer uns versos rimados aqui Pro pessoal que tá aí de casa também Pra ver como que a gente se divertia Quando ela era pequena A gente não tinha celular Eu vou fazer uns versos rimados aqui, bora lá? Então, vamos lá Bora lá, então Minha filha, escuta agora O que a mãe vai falar Quando eu era pequena Nós não tinha celular A gente brincava muito Era bom se divertir Vou dizer em verso rimado Pra quem tá do outro lado Também pode assistir Deixa comigo que eu também vou fazer um verso rimado Também pode assistir O pai era campeão No tempo que era criança Essa celular não tinha não Eu jogava futebol Brincava de me esconder Betis eu também jogava No terreiro Eu brincava Voltava no anoitecer Voltava no anoitecer Corria pra todo lado Também jogava bolita Bandeirinha e queimado Tinha várias opções Era muito animado Um suco bem de tardinha Banho na água quentinha E o dia tava encerrado E o dia tava encerrado Também tinha pega-pega Eu brincava com os amigos Brincava de cobra cega Também gosto de esconder Comigo vamos brincar Quem conta é o papai Depois disso vocês saem E as duas vou procurar E as duas vou procurar Sei que o pai é ligeiro Não vale ficar espiando Fecha o olho o tempo inteiro Vamos sair lá pra fora E brincar lá no terreiro Esconde, esconde em família Se prepara minha filha O pai que conta primeiro O pai vai contar E a gente vai se esconder Deixa pra mim A mim Tchau Eu sou bom, hein Olha, eu não vou espiar, tá? Tá bom, vira aí Tá bom Tá espiando Um Dois Três É até dez, tá? Não, não espia Quatro, cinco Seis Sete Oito Nove Dez Lá vou eu Ele não se escondeu É meu Vou escutar uma falinha Escutir uma falinha Vitor, você tá aí? Não Não? Ah, Vitor Passa Um, dois, três Pro Vitor Atrás da cadeirinha Um, dois, três Pra mim Tá louco, gente Eu tô falando Eu tô ali Um, dois, três Com o Vitor Bate aqui, Vitor Bate aqui Um, dois, três Valeu, gente Tchau Valeu, gente Tchau Faz tchau, tchau de novo Tchau, tchau Manda um beijão Manda um beijão Manda um beijão Aê, Vitinho Tchau